Estão tentando matar a tua fé Não dega ouvidos, pois Jesus de Nazaré É contigo, é contigo Estão dizendo que tu vais perder Que é melhor desistir porque não vais vencer É mentira, é mentira Tentam te matar, te amedrontar Pra te ver no chão, sem a solução Achei como leões, buscando a quem possa tragar Mas vai acontecer O Senhor vai fazer O milagre virá e não tarda a chegar Acredita Vai estender a mão Te dar a solução E a resposta virá O Senhor vai mudar Tua vida E onde colocar teus pés vai prosperar Foi pra isso que Deus te chamou Chegou a hora Receba a vitória Nas mãos do Senhor Deixe o inimigo rússico ao leão Não vai dar em nada Pode apostar Toma o que é teu Deus escolheu Podes cantar Então te matar De amedrontar De amedrontar Pra te ver no chão Sem a solução Achei como leões Buscando a quem possa tragar Mas vai acontecer O Senhor vai acontecer O Senhor vai fazer O milagre virá E não tarda a chegar Acredita Vai estender a mão Te dar a solução E a resposta virá O Senhor vai mudar Tua vida E onde colocar teus pés vai prosperar Foi pra isso que Deus te chamou Chegou a hora Receba a vitória Nas mãos do Senhor Deixe o inimigo rússico ao leão Não vai dar em nada Pode apostar Toma o que é teu Deus te escolheu Podes cantar E onde colocar teus pés vai prosperar Foi pra isso que Deus te chamou Chegou a hora Receba a vitória Nas mãos do Senhor Deixe o inimigo rússico ao leão Não vai dar em nada Pode apostar Toma o que é teu Deus te escolheu Podes cantar Toma o que é teu Deus te escolheu Deus te escolheu Podes cantar Toma o que é teu Deus te escolheu Podes cantar Toma o que é teu Podes cantar Toma o que é teu Tiago Deus te escolheu Deus te escolheu Podes cantar Toma o que é teu